Boa tarde, boa tarde a todos, o som tá bom? O som ficou legal, tá bom o som, vamos bater um papo, obrigado Arthur, tudo bem pessoal, vamos lá, sexta-feira, te amo também meu compadre Vinícius, obrigado meu irmão pela força e pelos conselhos, vamos lá pessoal, pra fazer uma live rapidinha que hoje é sexta-feira, hoje eu decidi trabalhar de casa, vamos lá, informação sobre o processo de bloqueio, tem uma boa confirmação, já caíram alguns segredos de justiça pra defesa, ok, vamos lá, esperar assim dar pelo menos mais um minutinho né, que a gente é, a gente tem mania de ser pontual, mas só um minutinho só, boa tarde meu irmão aí de Brasília, dono da empresa Connect Marketing do Distrito Federal, amigo querido que me deu um presente que eu vou levar pra vida inteira meu irmão, pode crer, ok, 1h32, vamos lá, boa tarde pessoal, como vão, boa sexta-feira, nós estamos aqui pra dar algumas informações, tá, a maioria oficial, tá, questões jurídicas, tá, eu sou advogado, minha questão é jurídica, Felipe, esse da ONU aí eu vou falar, tá, mas esse é um último caso, tá ok, a gente tem que subir os degrauzinhos da escada, a gente não pode pular a escada, na minha opinião, é claro né, não quer dizer que eu esteja certo, é, vamos começar com um assunto não oficial, tá, é, entendendo que eu sempre falo, que eu não estou a serviço da GAS, sou apenas um cliente como você, nada mais, não sou mais importante do que ninguém, tá, todos nós estamos nessa luta, tá, a irmãzinha que tá nessa hora de joelho no chão orando pela solução desse problema é tão importante quanto a pessoa que tá lá na frente falando ou quanto o advogado que tá no fórum tentando soltar o Gladys e o Tunay, então todos nós somos importantes como clientes, ponto. E por eu ser advogado, eu vou analisando, né, dando opiniões e informações como cliente, como tem vários outros colegas fazendo a mesma coisa e eu sempre sugiro, e eu sempre sugiro, tá, escute a todos, não escute só a um, escute todo mundo, escute opiniões diversas, porque essas opiniões diversas, Wilson, meu irmão, querido, amigo, cara de luta, de guerra, tá, tenho muito orgulho de ser seu amigo, meu irmão. Então, eu só falo questões jurídicas, ok? Sempre entendendo que eu estou sobre o escrutínio e a fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, tá, então tudo que eu falo pode ser verificado pela Ordem e caso eu fale alguma bobagem muito grande, tá, eu posso ser punido administrativamente pela Ordem, então eu tenho que ter muito cuidado no que eu falo, tá, porque eu estou sobre uma promessa, um juramento que eu fiz na Ordem dos Advogados do Brasil, dia 25 de agosto de 2004, ok? Vamos lá. Uma informação não oficial, eu ainda vou confirmar, tá, não vai haver o julgamento do Tunai no TRF2 na terça, como foi aventado e circulou, tá, na rede social, tá, o recurso dele já está no STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, tá, em Brasília, então, é, aparentemente, eu ainda vou confirmar, é, não há uma data para o julgamento, mas o ministro relator que receber, tá, esse processo do Tunai Pereira Lima, ele pode liminarmente mandar soltá-lo, ok? Então, eu não sei a data, não tem julgamento na terça no TRF2, em relação ao Tunai Pereira Lima, eu vou confirmar ainda essa informação, mas como está circulando fortemente isso na rede social, e como é uma coisa jurídica, e que eu me atenho a falar só sobre coisas jurídicas, quando o pessoal fala, pô, vamos fazer uma manifestação, Luiz Pontes, Wilson de Souza, tá, e eles determinam, e nós cumpriremos o que eles determinarem para questões de protesto, nós, eu, Jefferson Sarandi Brandão, OAB 127348, Rio de Janeiro, tá, eu apenas analiso o processo e falo de processo, minha opinião, né, que a luz de muita gente não resolve nada, e não resolve mesmo, é só opinião, tá, e informação, tá, venho dizer que não vai haver o julgamento do Tunai na terça, como está sendo ventilado na internet, tá, esse recurso já foi para o STJ, tá, e no STJ, o ministro relator, ele pode, sim, dar uma liminar e soltar o Tunai a qualquer momento, sim, tá, ou marcar, é, a data para o julgamento. Eu ainda vou confirmar isso, tá, caso o nobre colega advogado dele possa me informar, que eu só vou receber, é o que eu falo sempre quando eu falo com qualquer pessoa, se não for para todo mundo saber, eu também não quero saber. Eu sempre falo isso para os colegas que eu pergunto, doutor, eu vou poder falar, se eu perguntar, eu vou poder falar com o pessoal? Pode, maravilha, vou poder falar? Não, não, não pode, então também não quero saber, tá, porque nós somos iguais, eu não sou melhor do que ninguém, eu não quero informações que não possam ser de domínio público, não queremos estratégia nenhuma, não é isso, a gente quer só datas, saber o que está acontecendo, porque nós temos, somos clientes e nós temos direito. Então, em relação ao Tunai Pereira Lima, por que eu insisto tanto em falar do Tunai? Primeiro que ele é meu amigo e eu conheço a índole dele, ele é um dos caras mais honestos que eu já conheci na minha vida, um dos caras mais doces que eu já conheci na minha vida. Então, assim, é uma ilegalidade muito grande esse menino, Tunai Pereira Lima, está trancafiado lá nos porões e nas masmorras brasileiras que são a nossa cadeia, tá? Um cara inocente, que distribuiu renda, justiça social para muita gente, ele não merece, junto com o Gleidson, está ali e eu vou continuar gritando em relação a isso, gritando, gritando e gritando, é o que eu vou fazer, tá? Então, em relação ao Tunai é isso. E olhando para esse lado, né, caso dia 25 de novembro é a data, tá? Se não acontecer nada, dia 25 de novembro é a data, 25, 24, 26, que o juiz vai ter que fundamentar obrigatoriamente, tá? A manutenção da prisão, tanto do Gleidson quanto do Tunai. Que isso está lá no artigo, acho que é 316 do CPP, 306. Eu falei isso num vídeo passado e eu dei direitinho o artigo, agora eu não estou muito bem lembrado. Mas é por aí, 316, 306, tá? Que diz que é cogente, isso quer dizer, obrigatório que o juiz fundamente a manutenção da prisão após 90 dias. Se não fizer-lo, tá? Tem que ter o relaxamento da prisão deles. Então, dia 25 é uma data limite. Pode acontecer antes? Sim, para o Tunai. Para o Gleidson, eu não acredito. Por quê? Porque o processo, o HC, que está no TRF2, ainda depende, tá? Da expedição do voto divergente, tá? Que queria soltar o Gleidson com restrições de direitos. Então, ainda depende da expedição deste voto para publicar a decisão e poder subir com o recurso para o STJ. Hoje é dia 11, 12. Hoje é dia 12. Segundo é feriado nacional, dia 15. Proclamação da República. Quer dizer, em 10 dias, eu acho, eu acho, né? Não sei, pode até ser. Estamos falando de advogados super competentes, né? Agora não está no controle do advogado. Tem que esperar. O advogado, né? O escritório, a banca que está cuidando desse HC do doutor Nélio Martins, vai ter que esperar sair a publicação desse voto divergente para poder adentrar com o recurso no STJ. Então, estamos aí a seis ou sete dias úteis do dia 25, ou menos um pouco, né? Aí vocês façam as contas. Isso, Jonathan, obrigado. 316 do CPP. Obrigado, doutor. Maravilha. Então, em relação ao TUNAI, pode vir uma decisão a qualquer momento de libertação dele. Em relação ao Gleidson, talvez, muito talvez, o dia 25 seja uma data que a gente tenha uma resposta. Talvez, né? Talvez. Eu não sei. Eu estou monitorando, estou buscando para a gente poder, eu como cliente, saber que isso me interessa. Interessa para minha esposa Renata, que ela é cliente também. E, me interessando e interessando para ela, eu posso passar essas informações, ok? Se eu não puder saber, eu não quero saber. Se eu puder saber para passar para todos, eu quero saber, ok? Então, em relação às prisões, são isso. Se o juiz fundamentar a decisão de manutenção da prisão deles, que eu acho, assim, que seria uma coisa, um descalabrio total, né? Mas tem coisas que a gente pode estar não sabendo. Ok? Então, muito das peças do processo de sequestro de bens está ainda em segredo de justiça, até para a defesa, entendeu? Então, a gente, assim, não sabe. Mas seria um descalabrio. Seria, assim, eu não tenho uma palavra para dizer, né? Que não seja ofensiva. Então, eu prefiro não falar que o dia 25 tem uma decisão fundamentando a manutenção de uma prisão injusta, inconstitucional. Não consigo ver. Mas, porém, né? A gente trabalhando em todos os flancos, muitos advogados me mandam... As pessoas, às vezes, não querem e não podem aparecer, a gente tem que respeitar, né? E mais, as pessoas vão me mandando informações preciosíssimas. Pela GAS ser uma empresa honesta e ter sempre cumprido com a sua obrigação com os clientes, tem clientes alastrados em vários órgãos, em vários locais. Entende? Todo mundo interessado na solução e todo mundo entendendo que há, pelo menos, por parte dos clientes, tá? Obrigado, colega. 70-5-5-5-8. Obrigado. Também acho, Márcia, TV Globo foi sim, isso que você falou. Eu concordo em gênero, número e grau. Obrigado, tá? Colega, vê em que situação está. Para aí, a gente já informa aqui, em primeira mão, como é que está aí o... o recurso do TUNAI, que hoje eu estou de casa, estou sem computador, tá? O computador está no escritório, aí eu estou só no celular. Se você puder fazer essa gentileza, já escreve aí. Escreve aí o que está acontecendo, entendeu? Já passa de primeira mão quem é o ministro que está com o processo, tá? Está na conclusão, Marquinhos? Obrigado, irmão. Obrigado, doutor. Viu? É isso aí, gente. Trabalho de equipe. Doutor Marquinhos, deve ser o doutor Marcos, né? Marquinhos Menezes, foi para a conclusão ontem, o habeas corpus, 75558. STJ. Todo mundo desembargador convocado, jesuíno risato. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Renata Neves. Obrigado. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutor Marquinhos. Vamos lá. Então, em relação ao Tunay, é isso aí, cara. Espero que... Pode ser aí, ó. Está na conclusão com o ministro. Pode ser que saia uma decisão positiva e ele saia. Por que que eu estou insistindo com a saída do Tunay e do Gleidson? Eu hoje entendo, analisando... Eu estou mergulhado nesse assunto. Eu converso o dia inteiro com inúmeros colegas advogados do Brasil inteiro, até do exterior. Pessoas do exterior. Eu já estou começando... Começando a entender que nada vai ser resolvido antes da soltura deles. Eu já estou começando a entender isso. Queremos o nosso dinheiro. Queremos a GAS de volta. Mas a gente tem que entender... Queremos o desbloqueio, Leonardo. Mas a gente tem que entender, né, que talvez as estratégias mudem. Então, eu entendo hoje, hoje, no dia de hoje, dia 12 de novembro. Amanhã, baseado nos fatos que vão acontecer, pode se mudar. O direito é subjetivo e ele é dinâmico. O direito caminha o tempo todo. O direito caminha 24 horas por dia. Porque as coisas mudam em questão de minutos. Mas hoje, eu entendo que a saída do Gleidson, do Tunay, é um pressuposto importantíssimo. Se não, o pressuposto é primordial para que a gente possa ter a solução desse problema. Hoje, eu estou começando a entender isso. Por quê? Agora, eu digo em relação ao processo que nos interessa muito. Que é o processo de bloqueio de bens. Como está esse processo? Esse processo, várias peças já saíram de Segredos de Justiça. Ainda tem algumas, mas já saíram. Claro, graças à competência do escritório Nélio Machado, que é... Quem sou eu para precisar falar isso, né? Porque isso aí é... O próprio presidente Felipe Santa Cruz falou lá para os clientes que estavam lá. E na live que está gravado aí no meu canal e de vários outros canais no Instagram. Ele falou, o doutor Nélio Machado é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Então, não preciso falar isso. Então, graças à competência deles, mas também à mobilização dos clientes, né? As coisas estão começando a andar. Então, já há uma afirmação do jurídico que cuida, né? Que os valores... Por isso que eles entraram com uma apelação. Eles entraram com uma apelação da decisão que determinou o sequestro. Apelação, geralmente, num processo cível após uma sentença. Mas como é uma ação, é uma ação, uma medida cautelar criminal, então, a peça correta é uma apelação para o tribunal para combater a decisão que determinou o sequestro. E lá já vai com a informação que os valores bloqueados... Olha só, gente. Os valores bloqueados estão... Isso é uma afirmação. A não ser que eu esteja entendendo errado. Que pode ser também. Eu posso estar errando na interpretação. Mas que os valores bloqueados estão muito, muito, muito acima do que o que se tem que pagar para os clientes. Os valores bloqueados estão muito acima dos valores devidos para os clientes. Então, muito acima... Isso quer dizer que isso é muito bom. Muito acima. Eu me insurjo hoje contra essa decisão inconstitucional do Ministério Público Federal, que foi chancelado pela juíza da terceira vara criminal do Rio de Janeiro, sempre considerando que eu sou um advogado e minha fala é protegida constitucionalmente e eu tenho imunidade. Portanto, eu não posso ser perseguido pelos órgãos públicos pelo que eu falo. Então, principalmente estando falando em questão de legislação, eu não posso é passar dessa linha constitucional. Que aí não. Aí é caracterizado crime e qualquer um pode ser punido. Agora, eu falar que foi um ato inconstitucional, que eu vou ficar agora repetindo muito isso, ilegítimo, injusto, por parte do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e pela senhora doutora que eu respeito muito, nobre, excelentíssima doutora juíza da terceira vara federal do Rio de Janeiro, que determinou, praticamente, sacramentou, praticamente, falência de empresas, desespero de pessoas. Quando se deu aquela decisão, as pessoas, eu não sei, eu acho que foi até um evento culposo, né? Como que é culposo? Culposo é quando você não tem intenção. Doloso é quando você tem intenção. Eu acho que até essa ilegalidade e injustiça e inconstitucionalidade foi culposa por parte do Ministério Público e da juíza da terceira vara federal do Rio de Janeiro. Porque eles não imaginavam essa avalanche de indignação que estaria por vir. Eles não imaginavam que, pela primeira vez na história, um CEO de uma empresa e os seus demais sócios se insurgiriam a favor dessas pessoas e pela reativação da empresa. Eu já tenho dito em alguns momentos privados para algumas pessoas que me parece que o Ministério Público Federal hoje tem um grande problema na mão. Uma empresa pagadora, uma empresa que tem o dinheiro para devolver a todo mundo, se for o caso, e com o seu líder preso e com uma gama de clientes de números violentos e expressivos que estão se insurgindo em todos os estados do Brasil a favor dessa empresa. Olha que problema que eles estão na mão. pensaram que estavam protegendo pessoas porque eles são protetores dos direitos difusos e coletivos. Acabaram prejudicando pessoas. Mas eu entendo que foi um evento culposo. Não foi um evento doloso. Eles não fizeram com intenção. Foi o desconhecimento. Ninguém sabe tudo. Só que eles têm que estar abertos a ouvir as pessoas. É isso que a gente está buscando. A empresa já protocolou um TAC e eles ainda não responderam. Isso é urgente. Estamos em nosso dinheiro agora. Precisamos do dinheiro agora. Não é questão de que tem uns que precisam mais do que os outros que existem. Sim, uns precisam mais do que os outros. Mas não importa. É o direito. Tem dinheiro para pagar a todo mundo. Está declarado valores muito acima. Muito. Muito acima. Isso foi declarado muito acima. Então, tem valor para devolver a todo mundo. A empresa se reorganizar. Porque nós queremos que a GAS volte. Que esse modelo de negócios volte. Ah, tem que consertar, regulamentar? Amém. Mas os clientes precisam do dinheiro agora. E nós vamos lutar pelo que a GAS volte a operar logo. Mas precisamos do dinheiro agora. O cliente do Brasil inteiro precisa do dinheiro agora. Se tem para devolver a todo mundo, o Ministério Público Federal, por favor, pegue o TAC. Olhe. Se você não concordar, diz você o que você quer. O que a instituição quer. Quer que devolva o dinheiro a todo mundo? Chama os advogados da GAS. Senta e dá o papel. Olha, vocês têm 30 dias para devolver a todo mundo. Se não devolver a todo mundo... Nós vamos revogar aqui, tá? Vamos revogar aqui o... Estou dando ideias, tá, gente? Estamos dando aqui ideias. Quem vai fazer isso é o Ministério Público. O Ministério Público pode mandar cautelarmente e dar o rendimento de todo mundo até finalizar o contrato. Sim. Mas uma forma parece que mais comum, baseado no princípio que a própria GAS declara que tem o dinheiro, declara, declara em recurso de apelação no processo de sequestro, que tem o dinheiro todo para pagar as pessoas, então que o Ministério Público pegue logo esse TAC, pegue agora, porque as pessoas estão precisando para ontem, antes de ontem ou antes de antes de ontem, esse dinheiro. Então pegue agora. Não tem problema se sábado, domingo ou feriado, entendeu? Quem se presta a fazer uma faculdade de direito sabe que é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa é a nossa missão. Você pode estar de férias que vai chegar um cara, pô, você é advogado? Cara, eu tive um problema com as casas Bahia, sei lá, tive um problema com uma loja, esquece Casa Bahia. Tive um problema com uma lojinha, vai ser, nós somos 24 horas, não tem jeito, entendeu? Quem não quer, né, ser 24 horas, escolhe outra profissão, tá? Porque a profissão do direito é isso aí, é defender a justiça a todo tempo, a toda hora e em qualquer lugar do nosso Brasil. Então, está declarado, tá, oficialmente em apelação que tem o dinheiro todo para pagar a todo mundo, tá? Então, hoje o que eu penso é, a GAS tem que voltar a pagar o rendimento de todo mundo. Mas se isso não for possível num momento rápido, baseado no princípio que as pessoas fizem o dinheiro agora, que o Ministério Público determine que se devolva o dinheiro a todo mundo, liberte-se quem está preso, revogue-se os mandados de prisão, tá? E bota todo mundo sentado numa mesa para negociar. Resolva o problema de quem botou a ação na justiça. Quem botou a ação na justiça é da família GAS, sim, tá? Tem todo o direito, resolva também, quem botou na justiça é para pagar todo mundo, tá? Só que o pessoal que botou na justiça, não esqueça de pagar o advogado, tá? Tem que pagar o advogado, tá bom? Então, eu não boto processo contra GAS, mas eu defendo que aquele que botou, o advogado que colocou, tá? Com a assinatura da procuração pela pessoa, pelo cliente GAS, da família GAS, tem que pagar os 30% para o advogado, ele merece receber. Tem que receber o 15% ou 20%, quanto que ele cobrou aí, quanto que vocês, sei lá, combinaram. Tem que pagar, tá? Não esqueça disso. Mas tem que ser resolvido com todo mundo. Num taque, num acordo, é todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Entendeu? Todo mundo igual, tá? Aqui é o princípio democrático. Todo mundo igual. O que o Ministério Público determinar é o que tem que ser feito. Mas, Ministério Público Federal, eu vou marcar vocês na gravação dessa minha live. Por favor, pegue o taque que o doutor Vinícius Martins protocolou no dia 22 do 10. Isso é urgente, vai fazer um mês daqui a pouco. Se é para negar, nega e chama para a mesa. Se for para botar a vontade dos senhores procuradores, bota a vontade de vocês na mesa, para os advogados da GAS analisarem. O que não pode é o cliente ficar no meio disso tudo esperando, tá? Que agora, realmente, a bola está com o Ministério Público Federal. Enquanto isso, alguns clientes estão buscando outros meios. A ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu já vou falar, tá? Do doutor Felipe Santa Cruz, o meu presidente da Ordem e de todos os advogados. A gente vai falar sobre isso. Mas, o processo de sequestro de bens já tem apelação, já tem apelação para combater a decisão do bloqueio, já afirmando que os valores bloqueados, então, valores bloqueados. Isso aí, gente. Obrigado por ter marcado no Ministério Público Federal. Pode marcar. Pode deixar que eles não vão vir me prender, porque eu tenho imunidade. Isso, Ministério Público, underline oficial. Vamos marcar eles aí, para eles assistirem. Eles vão falar assim, quem é esse advogado careca aí? Entendeu? Beleza, é isso aí. Isso aí, gente. Bota aí para eles assistirem. Eles precisam de conhecer. Conhecer, não adianta estar lá em cima encastelado, tá? Precisa conhecer o povo aqui. O que o povo, nós, povo, estamos sofrendo. Isso aí, gente. Marca aí. Marca aí. Ministério Público Federal, com todo o respeito, tá? Todo o respeito. Pô, escuta a gente. Escuta os clientes. Tá? Vê aí o que vocês estão... Rubinho, meu irmão, um abraço. O que vocês estão... O povo está falando? Pega o TAC, a gente quer. Qual é hoje o nosso pedido ao Ministério Público Federal? Pega o TAC. Pega o Termo de Ajustamento de Conduta. Se não concorda com os termos do Ministério Público Federal, senhor procurador, excelentíssimo senhor servidor público, e nós somos o público, se não concorda, redige quais são os seus termos. Chama os advogados da GAS para sentar na mesa. Chama o doutor Vinícius Martins. Chama ele. Senta. Ó, a gente quer isso. Aí resolve. Entendeu? Podemos fazer. Pronto. Assina. Não cumpriu. Ah, não. A gente está preocupado que os bancos vão bloquear o dinheiro. Isso é um problema do Ministério Público Federal. A GAS não tem que se preocupar com isso, tá? O GAS tem que se preocupar em fazer um acordo, um acordo para pagar os clientes e para voltar a funcionar. Porque nesse acordo, nesse TAC pode ser para, ó, não vamos deixar vocês funcionarem agora. A gente vai ver isso em um outro momento. Tá bom. Mas devolve o dinheiro do pessoal. Eu vou guardar parte do meu dinheiro que eu receber de volta. uma partezinha eu vou pagar a conta, óbvio, né? A outra eu vou deixar guardadinho. Para quando voltar, porque eu tenho certeza que vai voltar, porque não é uma empresa ilegal. A questão aqui é tempo. Quando? Quando? Próprios advogados e especialistas, né, nessa área dizem que dá para consertar. Dá para consertar. Então se dá para consertar, ela vai voltar. Só que o problema é que as pessoas precisam do dinheiro agora. As pessoas precisam de dinheiro... Parar a Ponte Rio-Niterói, irmão. A gente está buscando um direito constitucional nosso. Então parar a Ponte Rio-Niterói é você bloquear o direito de ir e vir de outras pessoas. Será que a gente buscar um direito nosso impedindo o direito de outras pessoas é uma boa ideia? Vamos pensar. Eu não sou um cara radical. Vocês já perceberam isso. Não sou radical. Para mim, os extremos, tantos lá quanto lá, nunca funcionaram. E não vão funcionar. O que funciona é conversa, mediação, estratégia e conversa com todo mundo. E democracia. Isso funciona. Pode não funcionar na hora que a gente quer, mas acaba funcionando. Agora, situações extremas, tacar pedra em tribunal, essas coisas, eu nunca vi funcionando em lugar nenhum. Então, eu sei que estamos num momento de estresse. Eu também estou estressado. Só que a gente vai ter que pensar. Entende? Então, numa manifestação que tenha 5 mil pessoas, como foi a manifestação de ontem, não sei quantas pessoas tinham, estou dando um exemplo. Então, numa manifestação com mil, duas mil pessoas, se uma pessoa comete um ato impensado, maculou todo mundo. Acabou com todo aquele movimento que aconteceu. Então, a gente não pode fazer isso. Eu acho que não está sendo a linha das manifestações. O Luiz Ponce, o Ilse de Souza, eles estão botando uma linha sempre pacífica, de solidariedade, de você poder estar juntos, manifestando pacificamente, buscando o direito. Então, é isso aí. O negócio de fechar a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói já vive tão engarrafada, gente. Vai fechar para quê? Entendeu? O pessoal já se prejudica tanto com a Ponte Rio-Niterói todo dia. Entendeu? Para que vai fechar? Não tem sentido nenhum. Entendeu? E nem fazer qualquer nada de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente só tem que buscar o nosso direito de uma forma inteligente, buscando pessoas que possam nos ajudar. Então, assim, eu respeito a opinião de quem quer tomar uma atitude mais radical, mas é o que eu estou dizendo. Eu nunca vi funcionando. Eu nunca vi mesmo. Então, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, que eu estou vendo aí muita gente pedindo aí pelo Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente da República, concordando ou não, é o nosso presidente da República. É ele que está lá, pelo menos até ano que vem. Entende? Nós vamos ser recebidos, que eu tenho certeza que a UAB Federal está já brigando, ele já oficiou. Falei com o presidente Filipe Santa Cruz, já oficiou. Então, já foi feito ofício ao Ministério da Justiça. E o doutor Filipe Santa Cruz também falou que já está oficiando, então ainda não oficiou, a Procuradoria-Geral da República, o Aras, que é o procurador-geral que comanda o Ministério Público Federal. E também para que sejamos ouvidos os clientes no Ministério Público Federal do Rio. Nós vamos lá para falar de processo, gente? Não. Isso aí quem tem que fazer são os advogados da GAS. Nós somos só clientes, como eu falo sempre. Eu que estou falando para que 2.170 pessoas agora, eu não sou advogado da GAS. Eu sou apenas um cliente. Então, nós vamos falar de processo com o Ministro da Justiça? Não. Nós vamos falar de processo caso a gente seja recebido no Ministério Público Federal? Também não. Nós vamos falar de processo com o Procurador-Geral da República, que é o chefe de todos os procuradores federais no Brasil? Também não. Nós vamos falar da nossa situação, da ilegalidade, da injustiça, da perseguição contra a empresa, da prisão ilegal. Não é falar de processo. Da prisão ilegal, injusta e inconstitucional dos CEOs Gladson e do consultor Tunay Pereira Lima. É isso que a gente vai fazer. Nós não vamos lá para falar de processo. Isso aí quem tem que falar são os advogados da GAS. Entende? Mas nós estamos sendo recebidos, vamos ser recebidos ainda também por muita gente, baseado na reunião com o presidente da Ordem. Sempre vou tentar levar os clientes. Clientes, clientes, mulheres, homens, artistas, pessoa que já morou na rua e hoje conseguiu subir um pouquinho na vida por causa da GAS. É esse pessoal que tem que estar lá. Entendeu? Porque falar junto, não é eu não vou chegar lá para eu falar sozinho. Isso não existe. Essa solução deste problema não vai ser realizada. A solução por uma pessoa não vai ter um pai, uma paternidade. isso vai ser uma união de todos, de todos. Clientes, a GAS, o jurídico da GAS, clientes, sempre acima, porque o cliente é a razão da empresa. Tá? Se ninguém tomar um refrigerante de uma certa marca, essa marca vai à falência. Então, o cliente é o maior capital de uma empresa. então, nós vamos falar disso. Clientes, tá? Falando na solução do problema para resolver o problema do cliente e nós vamos falar sim com esses órgãos públicos de nós clientes, tá? Pelo menos uma grande parte. Quando for o dia eu vou fazer de novo aquele negócio de fale por mim, né? Para que vocês me deem procuração, tá? Na rede social para que eu possa mostrar ao ministro, mostrar a Fábio Project ITG, a OAB não tem sido parcial? Eu vou sugerir você, meu irmão, para poder ver, assim, eu não entendi muito bem a pergunta, assim, desculpe a minha, às vezes, a minha interpretação meio imbecil, mas se a OAB tem sido parcial a OAB federal ou a OAB dos estados, meu irmão, não entendi bem. Até baseado no princípio da democracia, a gente tem que falar dessas coisas, né? Porque se você for ver a gravação, a gravação do, do, da reunião, eu, sinceramente, se existe alguma parcialidade, é a favor dos clientes. Foi o que eu vi lá. Ah? Foi o que eu vi lá. Doutor, por favor, saliente, que não devemos estar dando entrevistas. Como assim? Gente, pelo amor de Deus, é porque assim, são algumas questões que chamam muito a atenção. Eu vou voltar aqui. Até falou, segue, doutor Jeff. Tipo assim, não respondo, não, mas, cara, olha só, a gente é o quê? É pedir para caçar o direito constitucional da pessoa de expressão? Não tem sentido também isso, né? Pedir para as pessoas não darem entrevista? Como assim? Não falar do sofrimento? Vocês estão falando, devem estar falando das reportagens de ontem sobre essa situação que tem lá em Punta Cana? Gente, aquilo, quem falou para a imprensa foi alguém que estava lá. Alguém que estava lá. Quem saberia daqueles detalhes? Alguém que estava lá. E quem estava lá? É o próprio pessoal da GAS. Então, o problema não está aqui nos clientes. Entendeu? E eu também não vejo nenhum problema e a pessoa está fora do país. Mas quem é que vai vir para querer ser preso? A gente tem que ter empatia com as pessoas. Entendeu? Nem que ter empatia. O cliente não tem problema nenhum em dar entrevista. Eu já dei uma entrevista para o Chico, esse Chico Otávio, e ele botou lá que eu digo que é uma conspiração dos bancos. Eu falei simplesmente para ele, Chico, revisite todos os meus vídeos, tá? Que você vai ver que eu não falo que é uma conspiração. Eu falo que a GAS nos libertou. Tá lá. O bom é que eu já venho seguindo um raciocínio de Deus no começo. Só que imprensa é imprensa, meu irmão. Por isso que eu falo sempre, notícia de jornal não é sentença. Você pode ler. Você vai falar com o repórter e o repórter, ele vai dar as interpretações dele. Mas isso não, você não pode simplesmente falar para a pessoa e não dar entrevista. Eu, um advogado, falar isso, eu não posso fazer isso. É o que eu estou dizendo. O que saiu na imprensa ontem foi alguém da própria imprensa. Alguém que estava lá. Era alguém que estava lá. Está entendendo? Como é que eu vou saber? Tá? Como é que eu vou saber? A Érica também dizendo que deu entrevista para o doutor, mas ela falou do sofrimento dela. Eu falei do meu. Outras pessoas falaram desemprego. Aquilo que aconteceu ontem, aquelas reportagens que foram assim, reportagens especiais do Globo, botou em todos os telejornais, inclusive o Jornal Nacional, é alguém que estava lá. Alguém que estava lá que tinha aqueles detalhes. Como é que a gente ia saber que um grupo se isolou que o outro grupo... Gente, só alguém que estava lá. Entendeu? Então, assim, o próprio GAS aí que se decida. mas nós clientes temos total direito de falar com a imprensa e falar o nosso ponto. Tá? Quem está me procurando agora é a agência... É... 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 Eu esqueci. É uma agência internacional. Tá? Foi passado o meu número para ele. É France... France Express. Eu vou dizer, depois eu vou escrever. Tá? Association Express é um órgão internacional de imprensa. Então, assim, eles já estão vendo, assim, calma aí. A imprensa... A imprensa do Brasil está julgando, está falando num caso só por um lado. Cadê o outro lado? Então, eu acho que o pessoal já está começando a... A imprensa internacional já está começando a acordar. O que que eu vou falar caso eles me perguntem alguma coisa? Alguma coisa em relação a processo? Não. Isso aí é os advogados da empresa que falem. Eu vou falar do sofrimento que os clientes estão tendo. E o que que eu vou fazer? Dar o telefone de vários clientes. Entendeu? Fala com esse cliente aí, meu irmão. Pô, esse cliente aí está sofrendo, está desempregado, está sem dinheiro. Entendeu? É democracia, cara. As pessoas têm que falar. Na antessala do presidente da ordem, eu chamei todo mundo e falei. Meu irmão, ó, pessoal aqui, ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós vamos entrar lá e todo mundo vai falar. todo mundo vai olhar para o presidente da ordem dos advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, e vai falar mesmo. Ah, pô, cuidado que o pessoal pode falar besteira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Quem somos nós para falar que alguém vai falar besteira? Entendeu? Democracia está todo mundo sofrendo. Entendeu? Então, beleza? Morreu esse assunto? Tá? A gente não pode ser, é, é, buscar o nosso direito, é, achatando, entendeu? E prejudicando o direito do outro. Entendeu? Um direito não anula o outro nunca. Direitos são coisas complementares, tá? E não excludentes. Para eu ter o meu direito, você perde o seu. Não, não é assim. Eu tenho o meu direito, você tem o seu. A gente vai conquistando direitos juntos. Ok. Então, eu já falei que a ordem já oficiou para o Ministério da Justiça e vai pedir também reunião com o Procurador-Geral da República, que é o chefe de todos os procuradores federais e vai tentar que a gente seja recebido não para falar de processo, tá? E sim para a gente chegar lá e falar assim, ó, a gente está passando por isso, por isso, por isso, por causa da sua decisão, doutor procurador. Ninguém vai sair preso de lá, não. Tá, gente? Pode ficar tranquilo. Tá? Então, a gente vai sentar e vai falar. Vai falar. E eu sempre vou buscar autorização para clientes irem. Tá? Clientes irem. Todo mundo. Entendeu? Não tem essa. Como o presidente Felipe Santa Cruz falou na reunião olhando para todo mundo. Aqui nessa sala hoje tem a diversidade do Brasil. Tem a diversidade do Brasil e todo mundo falando. Tá? Ninguém teve a situação de voz caçada. Todo mundo falando. Então, nós estamos fazendo história, nós clientes, como um grupo que se uniu pelo direito. Tá? Nada disso aconteceu. Nada disso funcionou. Gladson preso. Tunay preso. hoje, o doutor Rodrigo Mudrovich. Não sei se o nome está certo. Ele é um advogado de Brasília. Ele foi eleito para ser juiz da Corte de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Acho que é a Organização dos Estados Americanos. se nada disso funcionar, gente, se eles não forem soltos, eu vou, como cliente da GAS, recorrer. Vou ao Washington. Eu tenho visto americano. Vou ao Washington. Vou entregar uma petição baseada no que os clientes falem. Fale por mim. E vou lá e vou tentar ser recebido. Vou pedir ajuda para o Felipe Santa Cruz, que eu não sei como é que faz isso. mas se eu não sei, eu vou buscar. Me ajudem, gente. Eu vou vou até esse juiz porque aqui no Brasil não tem escritórios da OEA porque eu procurei já porque eu já estou procurando isso. Caso, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Eles ficaram presos além do dia 25 de novembro. Eu não acredito, gente. Não acredito. Para mim, como advogado, eu assim, se você me perguntar o que houve, eu não vou saber te dizer. Não vou, mas não vou, mas não vou mesmo. Entendeu? Então, caso aconteça isso tudo, eu vou ao Washington DC, nos Estados Unidos, entregar ao brasileiro Rodrigo Mu, doutor advogado, Rodrigo Mudrovich, juiz da Corte de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Já é uma situação pré-ONU. Comissão de Direitos Humanos. Juiz brasileiro eleito. É um juiz de Brasília. Eu já li sobre ele um cara jovem, competentíssimo. vou entregar o manifesto a ele. Tá? Vou pedir ajuda ao doutor Felipe Santa Cruz, presidente da nossa ordem. Felipe, presidente, por favor, abre uma porta para mim lá. Entendeu? E quem quiser ir, quem tiver visto americano aí, gente, paga a sua passagem. Entendeu? E vamos lá. Não é para passear nos Estados Unidos, não. Entendeu? Estou nem aí para passeio. Eu estou para ir lá e bater na porta aqui, excelência. Está acontecendo esse fato aqui na Justiça Brasileira. Isso, 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 isso. Por isso, os clientes estão sofrendo os direitos humanos, tá? Que há alicerçado no mundo e que tem assento no artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal do Brasil. Está sendo desrespeitado. Precisamos de ajuda. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Entendeu? Já é uma coisa que eu vou fazer. Eu nem falei com a minha esposa ainda, mas eu vou fazer. Entendeu? Porque eu tenho visto, eu estou tranquilo, então não tem problema. Tá? Então, eu vou fazer isso. Tá? Então, por quê? Porque, primeiro, eu quero o meu contrato de volta, né? Eu quero a empresa de volta, mas tem a injustiça que essas pessoas estão sofrendo e nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, meu irmão. Não podemos nos calar. Eu agradeço a Deus que eu tenho um emprego, que eu tenho um trabalho de advogado, que mantém as minhas continhas relativamente em dia. Tá? Eu não sou um cara de gastar muito. Eu gosto de viajar. Você vê aí pelas bandeiras atrás, que é um simbolismo das minhas viagens. Tá? Gosto de ver meu joguinho do Flamengo. É o que eu gosto, minha Fórmula 1. Mas, mas, eu tenho como advogado o dever de buscar o direito das pessoas. E, meu irmão, é pra ir. É pra ir. Tem visto americano aí, meu irmão? Tá com o dinheirinho sobrando pra comprar uma passagemzinha e reservar um hotel? Meu irmão, não vamos resolver isso sozinho. É junto com todo mundo. Entendeu? Não tem paternidade e ninguém tá querendo buscar fama. Tá? É todo mundo junto. Entendeu? Uma hora alguém vai dar uma ideia, meu irmão, que vai ser aquele gol de placa, aquele segundo gol do Gabigol lá em Lima em 2019. Tá? E a gente vai resolver o problema. Entende? Porque todos nós temos essa capacidade. É por isso que eu escuto todo mundo. Porque alguém... Obrigado, Castelo Branco. André, me enviou os endereços da OEA lá em Washington. Maravilha, irmão. Então, meus irmãos, pra resumir e a gente acabar, tá? Porque é sexta-feira. processo de bloqueio de bens declaradamente na apelação. Tem dinheiro, tem dinheiro muito acima, já bloqueado dos valores, tá? Ditos, tá? Muito acima. Isto quer dizer, isto quer dizer, tá? Tem dinheiro pra pagar todo mundo. O que que queremos? A GAS de volta. Minha opinião. O que que queremos? 10% cumprimento do contrato. Sim. Se o MPF chamar pra conversar e falar que não é possível no momento, tá? E que a devolução do dinheiro seria uma forma de resolver, devolva o dinheiro, tá? Devolva-se o dinheiro nas formas que o Ministério Público determinar. Porque as pessoas estão precisando do dinheiro hoje, tá? E a gente continua a luta pra empresa voltar a funcionar, tá? Eu vou reinvestir. Eu estou dizendo. Jefferson Sarandi Brandão. Minha esposa já falou que vai reinvestir também. Então, por quê? Por que que a gente vai reinvestir? Porque o Gleitson é bonito? Não. Porque ele sempre cumpriu com a gente e porque o modelo de negócios da GAS nos liberta do sistema financeiro tradicional que nos oprimem há décadas. É por isso que eu reinvestiria na GAS. Compraria umas moedinhas também que o pessoal tá ensinando. aí tem o Luiz Pontes, o Charles, aí estão com um projeto bem legal de ajudar o pessoal a entender esse mercado que foi o ensinamento do Gleitson. Né? Liberdade financeira pra gente não defender mais de migalinha de banco e pegar empréstimo pra pagar 10% ao mês pra eles. E quando eles pegam o nosso dinheiro eles pagam 0,10% ao mês. Então, então o Gleitson ensinou. Então, hoje, pelo meu conhecimento que eu tô até no grupo do Luiz Pontes, não sei se é o mesmo do Charles, depois eu vou até perguntar a ele, pô, eles estão ensinando de graça, gente, de graça. Ah, hoje o Charles parece que vai sortear 100 dólares. Pô, cara, então os caras estão ensinando de graça, meu irmão, entendeu? Liberdade financeira, estão fazendo o que o Gleitson ensinou aos consultores, às pessoas a fazerem. Então, cara, vamos buscar esse conhecimento também. Eu tô aprendendo também a mexer nas moedinhas direitinho com eles, que são os caras que são fera, entende? Estão passando conhecimento de graça, cara, de que conhecimento é caro. Tem gente aí que cobra 10 mil reais no curso dele, os caras estão ensinando de graça, falando assim, compra moeda tal. Pô, você vai lá e compra moeda tal, entendeu? Eu nem discuto. Se os caras falam assim, ó, compra moeda, pô, do cachorrinho, sei lá, chupando pirulito, vou comprar. Os caras falaram que é pra comprar, eu vou comprar, eu vou discutir. Eu não vou discutir com os caras, entende? Então, essa questão do dinheiro, tá? Essa questão do dinheiro está declarado em apelação contra a decisão que mandou sequestrar os bens, tá? A penhora, que tem dinheiro muito além do que deve para os clientes. Então, meu irmão, devolve o dinheiro para os clientes ou bota a empresa para funcionar, o que for primeiro. a gente precisa de uma decisão inicial. Qual vai ser? Pô, a empresa vai voltar a funcionar, o ministro Tepé, Tere e Público, manda chamar a empresa, ó, vocês vão consertar, isso, 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 volta a funcionar, pô, mete o pé, entendeu? Desculpa o termo, né, que aqui no Rio a gente fala muito, aí quem não é do Rio, tá? A gente mete o pé, acelera, a GAS eu tenho certeza que vai acelerar e vai resolver. Não, não, vocês têm que devolver todo o dinheiro pra todo mundo, 30 dias. Cara, se vira, devolve, aí os clientes ainda vão bater, mas aí tá vendo como é que a gente falou que a empresa era honesta, senhor Ministério Público Federal, que acha que todo mundo é bandido? Não falamos que era honesto? Pronto, aí conserta a empresa os errinhos que possam vir a ter, que não tem problema nenhum, tá? Que esses erros nunca atrapalharam os clientes. Se tem erros no processo, na criação da empresa, porque é uma empresa não regulamentada, porque é uma coisa nova, tá? Então, pode que o termo erro seja um termo mal empregado, não é erro, é, precisa-se de ajustes, é diferente de erro, tá? Então, nós, tá? Como clientes, se o Ministério Público falasse, devolva-se o dinheiro, a gente não pode pegar o dinheiro e voltar as costas e ir embora, não. A gente tá precisando, a gente tá tendo a honra de participar de uma revolução tecnológica. Não podemos ser revolucionários do ar-condicionário, entendeu? Do ar-condicionado, não podemos. A gente tem que lutar pra gente se libertar do sistema financeiro nacional dos bancos. A gente quer que os bancos acabem? Não, nem um pouco. Não quero, não. Até porque o banco emprega muita gente. A gente quer que o banco divida o lucro com a gente também, do nosso dinheiro. O dinheiro é nosso. Aí eles ficam com lucro só pra eles. Não, dá um pedaço do bolo pra gente. não tem nada mais democrático do que um bolo de aniversário. Você vai numa festa de aniversário, velho, novo, branco, preto, criança, o garçom, todo mundo come uma fatia. Igual. Não tem nada mais democrático do que um bolo de aniversário. Então, bancos, é só dividir com a gente o lucro, como a GAS fez. É só vocês seguirem o exemplo do Gleidson. O Gleidson deu justiça social divisão de renda pra todos. Então, bancos, é só fazer isso. A gente não é contra banco, não. A gente é contra exploração. A gente é contra injustiça. Isso que a gente é contra. Ok? Tem o dinheiro. Está declarado na apelação que tem o dinheiro muito acima, que é o que a gente quer. Né? Nosso dinheiro e que seja restabelecido a verdade e a justiça que a GAS volte, que soltem o Gleidson em relação a essa acusação vazia aberta, tá? Que soltem o Gleidson e soltem o Tunai imediatamente e que revolguem-se os mandados de prisão dos demais. Somos a favor da investigação, mas que seja respeitado os princípios constitucionais da não culpabilidade e inocência e que seja respeitado o princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa e que o princípio da legalidade que diz que se não há lei específica que proíba, então está permitido até que se irregulamente e que se respeite os princípios constitucionais da livre iniciativa que estão amparados lá no artigo 1º livre iniciativa inciso 4º e lá no 170 parágrafo único ou parágrafo 1º agora não lembro, tá? da tudo da Constituição Federal seguiu a Constituição Federal o Ministério Público Federal não vai ter erro tá? É só a gente não inventar não descer policial de rapel tá? pra prender um homem que estava trocando os canais da televisão é só não fazer isso é só respeitar a Constituição que a gente vai ficar tranquilo a gente não está pedindo nada leia a Constituição e respeite a Constituição investigue sim qualquer coisa que vocês entendam como ilegal mas só que não saiam prendendo pessoas inocentes que nunca cometeram um crime que nunca mataram uma mosca tá? e deixem ela três meses presa pra investigar não, não precisa você deixa ela solta os clientes continuam recebendo e vocês intimem a empresa para a empresa comparecer em juízo e se defender se vocês verificarem que é uma ilegalidade vai ser expedido uma sentença penal condenatória que você vai poder recorrer no recurso se for mantido a condenação e assim até a terceira instância tudo bem paralisa-se a empresa bloqueia esse dinheiro divide pelos clientes porque o dinheiro é nosso e o problema está resolvido devido ao processo legal Constituição todo mundo fica feliz agora prende-se o inocente para-se o pagamento de clientes que estavam recebendo deixam soltos os que lesam que estão todos soltos e prendem o que pagam não isso não não tem como você explicar isso num banco de uma faculdade de direito para um aluno que está ali estudando não tem como explicar gente não tem não tem é impossível é impossível explicar porque existe uma ilegalidade ok pessoal então era isso que eu tinha que dizer hoje um ótimo final de semana para todos juntos somos mais fortes ninguém solta a mão de ninguém vou deixar gravado manda para o pessoal manda para o Ministério Federal manda para todo mundo façam a sua parte escutem outros advogados escutem outras opiniões que não resolvem nada tá cuidado com previsões cuidado com advinhos cuidado com videntes tá nada contra esses profissionais mas se o cara tem e sabe o que vai acontecer dê a ele um cartão da Mega Sena é a melhor forma de você ganhar um dinheiro sabendo o que vai acontecer tá juntos somos mais fortes ninguém solta a mão de ninguém e nós temos direito um grande abraço